Em uma entrevista coletiva neste domingo, os ministros Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, da Justiça, e Nelson Barbosa, do Planejamento, falaram sobre o julgamento das contas de 2014 do governo federal pelo Tribunal de Contas da União, TCU, marcado para a próxima quarta-feira, dia 7 de outubro. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o ministro Augusto Nardes, relator do processo, emitiu opinião diversas vezes durante o processo em entrevistas à imprensa, inclusive antecipando seu parecer, e que essa conduta é proibida pelo regimento interno do tribunal e pela lei que regulamenta a atuação da magistratura. Segundo Adams, esse posicionamento do relator causou constrangimento aos outros ministros que compõem o Tribunal de Contas da União. O relator deu várias entrevistas com órgãos de imprensa em que ele manifestava explicitamente posições em relação ao processo em curso. Com uma argüição de suspeição, o governo vai pedir ao TCU que substitua o relator Augusto Nardes. Segundo o ministro Luiz Inácio Adams, o processo que avalia as contas do governo não pode ser analisado enquanto o plenário do tribunal não se posicionar sobre o questionamento da Advocacia-Geral da União. O governo está querendo sanear o processo, garantir um processo imparcial, um processo em que os argumentos sejam apreciados de maneira equilibrada e apoderada. E isso não implica necessariamente adiamento do processo. Isso é a decisão, em última análise, que tem que ser tomada pelo tribunal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defende que o debate em torno das contas precisa ser técnico e não político. O julgamento só é justo quando aquele que julga age com imparcialidade, com comedimento e com recato. É por isso que a lei não permite que magistrados debatam publicamente ou imitam suas opiniões antes do julgamento. A lei é sábia e, portanto, nós temos que garantir que ela seja aplicada. É por isso que nós arguiremos a suspeição do relator, apesar de todo o respeito, o profundo respeito que temos pelo Tribunal de Contas da União e por todos os seus ministros. Para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o governo agiu dentro da legalidade e tomou decisões adequadas para o cenário econômico de 2014. O ministro afirmou, no entanto, que isso não impede que possam ser feitos aperfeiçoamentos e que o governo já tomou providências nesse sentido. As decisões foram adequadas do ponto de vista econômico e regulares do ponto de vista jurídico. Esse é o fundamento das nossas explicações e isso não impede que aperfeiçoamentos possam e devam ser feitos. Tanto que, já desde o final do ano passado, o governo vem aperfeiçoando a execução da política fiscal em vários dos pontos que são analisados e questionados pelo TCU.